Fala galera, aqui Ken! Fala vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje foram vazados os desafios da semana 5 aí do passe de batalha. Lembrando que os desafios foram vazados hoje, porém serão somente lançados na quinta-feira, dia 25. E nem sempre todos os desafios vazados podem estar corretos. É bem provável que no dia do lançamento alguns deles sejam alterados, ok? Então vamos lá. O primeiro desafio é para você gravar uma velocidade de 25 ou mais em diferentes sinais de radar. Em 5 radares diferentes. Esse é um daqueles desafios diferentões aí que tem na semana. É bem provável que algumas paradas novas sejam adicionadas no mapa para você resolver esse desafio. O segundo desafio é para você pular através de anéis flamejantes com carrinhos de compra ou carrinhos de golfe. Mas é muito, muito provável que esse desafio seja alterado, já que teve um desafio muito idêntico na temporada passada. O terceiro desafio é por estágios. O primeiro estágio é para você causar dano com a shotgun tática nos oponentes. 200 de dano. O segundo e o terceiro estágio não foram vazados. Mas é bem provável que sejam bem semelhantes ao primeiro. Por exemplo, causar 200 de dano com uma pump. E o terceiro estágio é causar 200 de dano com uma shotgun pesada. É mais ou menos assim. Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você eliminar um oponente a 5 metros de distância ou menos. Dois oponentes você tem que eliminar bem de perto. Outro desafio é para você causar dano com SMGs aos oponentes. 500 de dano você tem que causar aí com submetralhadoras. O penúltimo desafio da semana 5 é para você eliminar oponentes com minigun. Dois oponentes. E o último desafio é por estágios também. O primeiro estágio é para você causar dano com pistolas padrões aos oponentes. 200 de dano. O segundo e o terceiro estágio não foram vazados. Mas é muito provável também que sejam bem semelhantes ao primeiro. Por exemplo, o segundo estágio causar 200 de dano com uma pistola com silenciador. E o terceiro estágio causar 200 de dano com pistolas duplas. Algo assim. É bem parecido como teve alguns desafios de algumas semanas atrás também. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez que nem sempre todos esses desafios podem estar corretos. É provável que no dia do lançamento alguns deles sofram alteração. Como eu disse o segundo desafio que é pular através de anéis flammejantes. É muito, muito provável que seja alterado. Mas o resto, né, é bem possível que a maioria deles estejam corretos aí nessa próxima semana, beleza? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo aí também que adora resolver os desafios do passe de batalha para ele ficar sabendo aí os desafios da semana 5 antecipadamente, beleza? Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.